A Polícia Civil de Juiz de Fora incinerou duas toneladas de drogas na quinta-feira. Substâncias como maconha, cocaína, crack e outros entorpecentes foram incinerados em uma empresa que fica na zona norte da cidade. Em junho, a Polícia Civil incinerou mais de 748 quilos de entorpecentes na cidade. Representantes do Ministério Público e também do Judiciário acompanharam a incineração. Ainda de acordo com a polícia, a grande quantidade de drogas é o resultado de um trabalho no enfrentamento ao tráfico de drogas no município. Você está vendo as imagens dessa incineração, um fim que toda droga tinha que ter, considerando a confusão que isso cria na nossa sociedade.